Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Stagg, seu Isaac. Hoje vou falar de 10 filmes famosos que, surpreendentemente, ainda não tiveram remake ou sequência. Os cinemas, ao menos a vertente hollywoodiana da sétima arte, sempre visou alto lucro através de produções que atraíssem o público e apelassem para o gosto popular. Foi desse jeito que, a partir dos anos 30, várias franquias ganharam suas primeiras sequências. O melhor exemplo disso está nos monstros da Universal. E desde então, o que não dá para expandir, em continuações, acaba ganhando um remake ou um reboot. Ainda assim, há um outro filme que conseguiu escapar inóculos dessa maldição. Obras que tinham tudo para se tornar propriedades intelectuais grandiosas, com grandes e determináveis sequências, ou com um remake já saindo do forno, para o público mais contemporâneo. E com isso, em mente, que solucionamos aqui 10 filmes muito populares, que nunca ganharam continuações ou remakes. Tido por muitos como o filme mais importante, Na consolicitação do cinema de narrativas, Cidadão Cunni é uma obra impressionante por seu alto nível e preciosismos. Contesia de um inspirador Orson Wellers, na direção, ícone do drama ou filme. Explora os acontecimentos que antecederem a morte de um certo Charlie Foster Kane. É um mistério acerca das suas últimas palavras. Ainda que seja esse pináculo da história dos cinemas modernos, ninguém nunca se esforçou o bastante para fazer uma sequência ou um remake. Em grande parte porque o produtor original dispensa qualquer comprimento. Porém, há mais de uma obra baseada na produção do filme, como Monkey, filme de David Fisher, que conta a história do roteirista do longa nono et extraterrestre em 1972. Steven Spielberg, através seja o nome mais crucial para nossa formação de gosto por cinemas, suas obras encantaram multidões. E um belo exemplo é a adorável história de Etty, o extraterrestre, que fala sobre a improvável e arriscada amizade de um alienígena inocente com um grupo de crianças do planeta Terra. Ainda que seja responsável por inspirar uma legião de cineastas com as suas influências, sendo sentidas até hoje em obras como Stern, Tings ou Super 8, o longa nunca teve uma sequência ou refilmagem. Parte disso vem do próprio Spielberg, que já disse que fazer uma continuação para Etty não faria nada além de roubar o original da sua pureza. Oitavo, Os Aventureiros do Bairro Proibido de 1986 Em 1986, quando o cinema de fantasia estava explorando algumas das suas ideias mais malucas, um tal de John Carpenter estrelou ao mundo uma divergidade comédia de aventura, Os Aventureiros do Bairro Proibido, com Kurt Hussle e Kim Cartrell no elenco. A trama segue um caminhoneiro que ajuda um amigo a resgatar sua noiva em Chinartol, São Francisco. Ainda que o filme tenha sido um fracasso comercial, e seu lançamento, Os Aventureiros do Bairro Proibido se tornou um clássico cult e é reverenciado por vários artistas até hoje. Um remake chegou a ser anunciado em 2015. Ele teria que ter rock no papel principal, mas como nada saiu do papel até hoje, o original segue intocado. O sétimo, A Princesa Prometida, 1977 Ainda nesse campo das aventuras divertidas dos anos 80, um clássico muito bem quisto é A Princesa Prometida, de Robin Hignor. O enredo toma como base o livro homoanônimo de William Goldman e acompanha várias das aventuras de um espadachim que é preciso resgatar sua amada princesa das garras de um príncipe odioso. Ao longo dos anos, já houveram algumas tentativas de dar uma repaginada na história, através de um remake. Mas nada... Mas nada nunca foi para a frente. Por um outro lado, o legado de A Princesa Prometida é tão grande que já fizeram peças musicais, jogos de videogame e até mesmo versões feitas por fãs do original, mas nenhum estúdio teve coragem de mexer com a obra de Hainer. O Estranho Mundo de Jack 1996 Em sexto lugar No começo dos anos 90, um já estabelecido, Steve Burton, emprestando suas imaginações e conceitos visuais para o cineasta Henry Selick que já tinha uma carreira na animação mas estava fazendo seu primeiro longa-metragem Nascido assim O Estranho Mundo de Jack Tido pelos fãs como o filme perfeito para assistir tanto no Halloween quanto no No Town A Disney distribuiu o filme e ficou encantada com a sua recepção comercial e com a horda de fãs que foram criados pela aventura de Jack Esqueleto O estúdio tentou pensar em ideias para produzir uma sequência mas nada se concretizou até hoje Mas levando em conta o interesse da Disney em dar uma nova vida a suas propriedades intelectuais é só questão de tempo Quinto A Beira da Loucura John Carpenter volta para essa lista com um dos seus filmes mais amados A Beira da Loucura de 1994 É amplamente baseado no horror cósmico de HP Lovercraft e serve como concussão para uma trilogia composta por O Enigma de Outro Mundo de 1982 É Príncipe das Sombras de 1937 Mas a conexão é apenas temática já que as histórias são independentes Ainda que outras obras de Capter já tenham ganhado inúmeras sequências e remakes baseado Basta pensar em Halloween ou próprio O Enigma de Outro Mundo A Beira da Loucura A Beira da Loucura permanecer como uma joia na coroa do diretor Mas nunca recebeu ou o mesmo tratamento e a sua história se ilimitou apenas ao filme de 1994 Quarto O Gigante de Ferro 1999 Muito interessante de criar Os Incríveis ou contribuir na saga Missão Impossível Brad Beira estreava como diretor em 1999 com O Gigante de Ferro A história de um garoto que conhece um robô alienígena gigante e então se torna amigo dele ambientado bem durante a Guerra Fria O filme conta com um elenco de vozes estreladas escabeçando-o por Vin Diesel e Jennifer Arniston Por ter sido uma adaptação financeira para Warner Bros A Trama Nunca foi revisitada em uma continuação Apenas isso Vários filmes e séries animadas prestam homenagem ao Gigante de Ferro O que incluem o jogador número 1 Mad Space Jam Um Novo Legado e muitos outros O próprio gigante é um personagem jogável no game de luta multiversos por exemplo E terceiro As Branquelas 2004 Dois irmãos Ambos agentes do FBI são designados para o caso mais insano e arriscado de sua vida Vidas Eles precisam se disfarçar como duas patricinhas no Reptons enquanto investigam um sequestro em série Não dá para negar As Branquelas é uma comédia que mais assistimos na vida Cortesiana das enormes reprises na TV aberta Ainda assim o projeto idealizado pelos irmãos Wienes nunca recebeu um segundo filme É um dos motivos por ter isso é que apesar de ser amado e cultuando no Brasil até hoje o filme não esmanjou do mesmo sucesso em seu país de origem Porém alguns envolvidos da produção e do elenco original já deram a entender que há negociações e andamentos para uma continuação Continuação Segundo Conto do Dias das Bruxas 2007 Escrito e dirigido por Mike Dougert é muito inspirado por um curto animado que ele mesmo fez em 1996 Conto do Dias das Bruxas foi um clássico de locadora na época de seu lançamento em 2007 o filme tem uma narrativa antológica e contra vários caos bizarro em um surbúrbio norte-americano bem na noite do Halloween Norbert sempre deixou claro o seu interesse em criar uma sequência para o original tanto que existem negociações do bastidores da Warner Bros da Lengen da Dary Pictures desde 2009 infelizmente nada se concretizou ainda mas o diretor recentemente deu entrevista dizendo que a possibilidade de um segundo filme está mais próximo do que nunca em primeiro lugar WALL-E 2008 os anos 2000 foram um período fervilhante para a Pixar que desfrutam dos poderes criativos e do recurso financeiro da Disney infelizmente a década passada trouxe uma mudança nesse cenário com o estúdio de animação sendo vendo cada vez mais recém de continuações e spring-offs desnecessários no entanto podemos agradecer por WALL-E ter escapado da maldição dirigido por Andrew Starleton o filme surpreende em sua abordagem mais ecológica e quase distor fica ao menos tempo em que nos oferece WALL-E e Eva os dois adoráveis robôs com um propósito histórico diferente mas que se apaixona até hoje não há sinais de que a Pixar planeje uma nova aventura nesse universo mas nada parecia impossível para a Disney então gente esse foi o vídeo espero que vocês gostaram ative o sininho comentem compartilhem eu sou Isaac tchau 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 tchau